a ladeira né triste, triste triste, triste como que algumas pessoas conseguem fazer um julgamento tão pesado né com uma pessoa que apenas participou participou desse negócio é errado gente, ninguém aqui vai defender isso né mas não é algo pra 17 anos porque senão o pessoal do MST que fez no governo anterior eu lembro, tem muitos anos mas eu lembro, eu era um adolescente mas eu lembro passou na TV eles quebrando, fazendo quebradeira e no máximo no máximo prestaram depoimento na polícia estourando quem fez quem teve que ir no máximo já dessa vez aí pagasse a gente vai fazer um boleto aqui você quebrou tal coisa vamos fazer um boleto aqui e você vai fazer aquela prestar serviço né limpar uma escola tal uma rua durante tanto tempo algum serviço comunitário né alguma coisa prisão e só aí você vê do outro lado soltando bandido liberando helicóptero de bandido é pesado muito pesado é algo assim que dói dói em qualquer pessoa né e o cara vai perder 17 anos da vida dele por uma coisa que a gente nunca viu pessoas presas por considerado é pequeno é muito tempo pra uma coisa pequena né só olhar em volta do que acontece aí no seu estado na sua cidade eu olho aqui a criminalidade aqui o cara fica um mês dois meses e já sai né o cara fica um mês